Oi pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira e hoje vou falar sobre a linguística na biblioteconomia. A linguística nos traz muitas contribuições, considerando desde ali um aspecto inicial, digamos, que a gente até acaba vendo como uma discussão recorrente na nossa literatura específica, que é a circunstância das variações que a gente acaba enxergando de nível linguístico, aspectos de sinomia, de polissemia, de homografia, que são questões que vêm à tona para a gente poder pensar o nosso desenvolvimento da ação de representação da informação. Porque quando a gente representa a informação, a gente vai lidar com termos em uma tentativa de estabelecer ali um recorte de um documento e obviamente dar destaque para aquele teor que ele traz. Só que nesse movimento de utilizar um termo, uma palavra-chave para a representação do documento, a gente acaba lidando, entrando em contato com essas questões polissêmicas da língua, com essas questões de variações e obviamente também de sinônimo. Esse é um ponto que a gente acaba tendo contato bastante frequente e para além dele acaba vindo à tona também aquela circunstância bem importante de compreender o contraponto de linguagem natural e linguagem dita controlada ou documentária. Então esse é um outro universo também que a gente consegue trazer para pensar a linguística no nosso campo. Por quê? Porque a gente está falando de linguagem natural enquanto linguagem no discurso comum, essa que utilizamos no nosso dia a dia, e a linguagem documentária como uma linguagem padronizada que vai ser construída a partir da própria linguagem natural, mas que vai ter um trabalho de padronização e de restrição semântica, terminológica, para que a gente justamente evite essa problemática que envolve o contexto de sinônimos, que envolve o contexto de palavras homógrafas e etc., que acaba impactando na representação dos documentos por assunto. Então é uma outra circunstância também importante de ser lembrada quando a gente está falando de linguística na biblioteconomia. Também é bem válido a gente trazer para as nossas discussões, quando se trata de pensar a linguística no nosso campo, nessa interlocução que a gente estabelece, nesse cenário mais, digamos assim, presente até, que é quando a gente vai conduzir a nossa ação de representação, de organização da informação, e nessa condução a gente acaba se dedicando, ali com mais afinco, a um olhar sobre o elemento termo e o elemento conceito. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a representação na prática, a gente está trazendo ali todo um arsenal de conhecimentos técnicos, metodológicos, intelectuais também, para a gente poder aprender do documento, qual que é o seu teor, e ter ali uma condição de representar esse teor documental, via termo. Então eu vou e coloco um termo, um conjunto de termos, para designar ali aquele conjunto de assuntos do documento que eu estou analisando. Só que nesse movimento de utilizar o termo, de me apropriar do termo para essa representação, eu preciso ter em conta o conceito, né? Porque todo o termo que eu for utilizar nesse contexto, ele vai carregar uma característica, um significado, e é justamente isso que a gente pode entender por conceito. Então se a gente for parar para pensar, na verdade, um termo ele vai ter mais de um conceito sempre, né? Por natureza, diante da própria dinâmica aí da linguagem, a gente vai ter um termo que vai congregar ali mais de um significado. Então é um movimento que a gente faz, né? De pensar a linguística da biblioteconomia, também apropriando dessa noção de termo e de conceito que é muito presente na nossa prática de representação da informação, especificamente representação por assunto, né? Por quê? Porque eu estou ali num trabalho contínuo de analisar a informação, analisar aquele conjunto de documentos, entender ali qual que é o teor daqueles documentos analisados e partir ali depois para um processo mais pontual de representação via termos. Então olha, esse documento X que eu analisei pode ser caracterizado a partir de tal e tal palavra, de tal e tal descritor, né? Só que aí, quando eu faço essa atribuição de uma palavra-chave, necessariamente vem o significado junto, né? Então eu estou utilizando aqui uma determinada expressão, um sintagma nominal, enfim, obviamente também uma representação mais enxuta por uma palavra-chave sozinha, né? Ok. Também é uma forma de se representar assunto. E aí é entender que existe um conceito que essa palavra vai estar carregando consigo, né? Então naquele domínio que está sendo representado, naquele corpus de conhecimento que eu estou analisando, essa palavra-chave que foi colocada, ela vai obviamente assumir tal sentido, tal significado, tal característica, né? Então assim, essa noção de termo e conceito também é fundamental quando a gente está pensando esse contributo, essa conjuntura da linguística no contexto da biblioteconomia, né? Então assim, pessoal, pensar, entender aqui dentro desse nosso conjunto de conhecimentos dessa disciplina, que a linguística, tanto quanto a lógica, também tem uma apropriação muito interessante pela biblioteconomia, né? que é bastante válida aí para os nossos contínuos de trabalho, mas obviamente também para esse caráter teorizante, para a gente pensar essas especificações que eu mencionei relativas aí às variações terminológicas, às variações em âmbito de sinônimo, de polissemia, né? Desse arsenal que realmente a linguagem natural contempla, né? A própria contraposição que a gente tem, linguagem natural, e a linguagem documentária, e especificamente o elemento termo e conceito vindo também desse encontro aí do nosso pensamento, né? Do caráter linguístico no nosso campo.